Estamos de volta, amigo da TV Aramaçã, para o segundo tempo que promete. E queremos ver também, a expectativa agora é como a Aramaçã vai exportar. Afinal de contas, tomou um banho de água fria no final do primeiro tempo. Estava vencendo o jogo com o gol do Marcelo, gol olímpico no comecinho do jogo. E no finalzinho da primeira etapa, o Arthur foi lá e empatou para a equipe da capital paulista. Então, um a um, esse é o primeiro jogo da final. A decisão, a volta será lá no ginásio do Pinheiros, do estádio do Pinheiros, perdão. Então vai ser um grande jogo e o Aramaçã fazer uma vantagem nesses 30 minutos que restam é muito importante. A equipe do técnico Alexandre, os meninos do Aramaçã. Passa os garotos buscando o título do paulista Interclube sub-15. Aí a falta cobrada para a equipe do Aramaçã. Bola colocada no campo de ataque. O domínio pelo meio do Factor. Tentou o drible de volta e aí a falta marcada. Ia ser muito difícil ele passar de novo, né? Só que ele conseguiu fazer ali o drible e conseguiu cavar uma faltinha. Foi bem ali o Factor. Aí vem a cobrança da falta. Preocupação para o goleão Fláquer. E tem que ficar preocupado mesmo, porque o Marcelo está bem no jogo, principalmente nas bolas paradas. E tem o Factor ali para a cobrança também. A última quem bateu foi o Marcelo, no primeiro tempo. E quem bate é ele de novo. O Fláquer faz a defesa. Olha o rebate, assistindo o gol. Fláquer! Um milagre faz o goleiro do Pinheiros. Henrique Godói teve uma chance incrível. Ele dominou. Teve muito tempo para finalizar e o Fláquer fez um milagre aqui no Macario. Foi bem. Sem dúvida que o Fláquer foi bem. Mas eu coloco mais na conta do Henrique Godói. Ele chegou a dominar e aí chutou em cima do Fláquer. Claro, o Fláquer foi veloz, como um gato, né? Foi na jogada, mas não pode desperdiçar uma chance dessa. Ele falhou no primeiro momento. O Fláquer, uma bola que ele não poderia soltar, rebateu para o meio. E depois se redimiu fazendo a defesa. Mas errou o Henrique Godói. O Aramaçã poderia estar na frente novamente. Com esse golzão escancarado, né? O Henrique Godói não conseguiu tirar do Fláquer, mas uma defesaça do goleiro do Pinheiros. Aí o desvio de cabeça. O Aramaçã teve a chance de, assim como no primeiro tempo, fazer um gol logo no começo. Mas dessa vez não deu. Um a um segue empatada a decisão. Luquinha faz a cobrança do arremesso lateral. Aí a dividida do Lezer. Melhor para o Marcelo, que enfia essa bola no meio. O Nicolas só ficou no jogo. O Nicolas dessa vez foi firme. Pinheiros desce para o contra-ataque. Aí o Camargo. Domina. Faz a inversão pelo meio com o Xande. Tinha o Pedro Camargo livre. Ele preferiu o toque no meio. E na sequência o Lezer isola. Manda a bola por cima do gol do golegão Manu. Está aí o Manu na imagem para você, golegão do Aramaçã. A dividida de cabeça busca o Henrique Garcia. Está aí o centroavante do Aramaçã. Recupera o time do Pinheiros. Já desce em velocidade. Aí ferro de bola ali. Interceptada pelo Luquinha. Bola no campo de ataque. Henrique Garcia traz a bola para o meio. Sobra da entrada da área. Domina Marcelo. Vai bater para o gol. E no travessão. No travessão a bomba do Marcelo. Deu uma resbaladinha aí no Flaker. É esse canteio. Como pega bem na bola esse camisa 8, Bianchi? É, bate bem, né? E teve todo o espaço do mundo ali. Arriscou de fora da área. O Flaker deu um toquinho na bola. E ela resvalou ainda no travessão. Escanteio aí para o Aramaçã. Escanteio que vai ser cobrado do lado esquerdo. O Factor que coloca essa bola muito aberta. E vai ficar com a defesa do Pinheiros. Sempre faltando alguém no segundo pau. Como alertou o Bianchi, né? Faltando alguém ali no segundo pau para concluir essa bola. E se é para todo mundo ficar no primeiro pau. É melhor a cobrança ser no primeiro pau, né Bianchi? É, então está faltando um pouquinho de comunicação do batedor. Com os jogadores que vão ali para a área. Mas no caso, Miguel. Isso aí tem que ser alertado pelo técnico. O técnico não pode ficar lá quieto. Vendo isso acontecer toda hora. O Alexandre precisa observar isso aí. E conversar com os seus atletas. Até para o jogo da volta, né, Alexandre? Isso aí pode ser muito importante. Olha a chance de um chute para o gol. E a defesa do goleirão. Da equipe do Pinheiros, o Flaker. O João Fattori começou a jogar, hein? João Fattori entrando no jogo com a mesa número 10. Aí vem a enfiada de bola pelo meio. Henrique Garcia coloca a bola no meio. Lézer, belo design do Lézer. E já puxa o contra-ataque da equipe do Pinheiros. Chega o Henrique Godoy na bola. Vai bem. Felipe, Marcelo. Já estava o Eufraso em cima. Está aí o volante de contenção da equipe do Pinheiros. Lézer, divide com o Luquinha. Perfeito defensivamente o Luquinha. E a bola pinga e está batendo o Flaker. Só acho que estava ligado o goleirão. Aí domina o time do Pinheiros. Tenta a resposta. Bola no meio. A chance do Arthur. Domina, ajeita. Xande de primeira. Pegou mal demais o Xande. Está mais para a Xande dos pilares, viu? É, não pegou bem. Mandou a bola lá no alto. O Xande. Por que mais para a Xande dos pilares? Não gosta do grupo revelação, Bianca? Não, não sou muito chegado, não. O Xande faltou ajeitar o corpo ali, né? Como a bola veio, ele tentou arrematar. Faltou ajeitar um pouquinho o corpo. E pegou mal na bola. Foi a primeira boa chance do Pinheiros no segundo tempo. Não, e você vê como as coisas... Como a informação voa, né, Bianca? Acabei de descobrir que o Xande de pilares não é mais vocalista do grupo revelação. Essa eu não sabia. Essa eu fui alertado aqui pela nossa produção. Rápida no gatilho. Aí a cobrança... Do lateral para o time do Pinheiros. Lezer tem habilidade, aí não foi nada. Olha, o Lezer, ele está jogando bem, pelo menos na minha opinião, não sei na sua, Bianca. Agora, futebol ele está sabendo jogar. Agora a gente precisa achar lá em São Paulo, lá perto do Pinheiros, um curso de teatro, né? Porque essa cavada dele de falta não dá, né? É, ou cair ali nas tradicionais piscinas do Sport Club Pinheiros, porque ele mergulhou agora o Lezer, que eu acho que ele está mais ou menos nesse jogo, Fortunato. Eu acho o Xande e o Arturo os destaques dessa equipe até aqui. Aí o domínio do Pedro Camargo, ainda deu certo. Aí o lançamento do Sabatini. Apareceu um pouco no primeiro tempo. Agora aparece bem, coloca a bola com o Henrique Garcia. Chega ali o Factor e impede o lançamento do Eufrásio, então é lateral para o Pinheiros. Em certo momento você falou domina o centroavante Henrique Garcia, né? Só que o Henrique, ele não é centroavante, né? Ele é aquele atacante de lado, que gosta de jogar de frente para o gol. Não gosto dele atuando ali como centroavante, que ele está fazendo essa função realmente. Toda hora ele está de costas para o marcador, mas não é a dele não, Miguel. É, mas hoje está jogando como a referência de ataque. Olha o Lezer, acabou pisando na bola e dando contra-ataque para o Aramaçã. Chega, firme aí o gol. Consegue fazer o corte. E está marcada a falta a favor da equipe do Esporte Clube Pinheiros. Essa é a decisão do Paulista Sub-15 Interclubes. Você pode conferir na íntegra na TV Aramaçã a decisão do Interclubes do ABC na categoria principal. Um jogo que foi sensacional. O brilho do goleirão Tatu foi decisivo na final. Você pode curtir aí na íntegra a final entre Aramaçã e Ribeirão com a narração do Eduardo Bianchi. Aí vem o Nicolas. Manu fica com ela. Aí o goleirão do Agamaçã já observa qual é a melhor opção. Vai mandar lá no campo de ataque. Domínio Factor. Teitava o domínio, né? Porque a bola pingou na frente dele. Segue o jogo sem falta. Felipe vai ser apertado. Vamos ver como ele reage na pressão. Felipe protege. Tem mais atrás ali a defesa. Ele prefere, ao invés do toque com o Uigão, jogar a bola para a linha lateral. Então o Pinheiros tem o arremesso lateral. Arthur de barriga, ele faz o passe. Sobrou. Lezer domina na entrada da área. Desarmado. Vem para o contra-ataque a equipe. Dua na maçã. Murilo domina. O Henrique Garcia tentou fazer o pivô. E a bola fica com o goleirão Flaker. Aí o Flaker vai mandar no Arthur. Dividida de cabeça. Arthur. Fica com ela o camisa 11 do Pinheiros. Divide o Arthur nos trancos e barrancos. Essa bola vai sobrando como o Luquinha. De novo no lugar certo o Luquinha. E o Arthur ficou caído, hein? O Arthur ficou caído. Está deitado ali na área o camisa 11. Dividiu, dividiu a bola nos trancos e barrancos. Na base da força. E ficou caído. O Pinheiros vai mexer. E está caído ali o Arthur com a mão no rosto. O Felipe ali está dizendo para o Bandeira que não aconteceu nada. E o Arthur não se levanta, né? Coloca ali a mão no nariz. Dizendo que foi atingido no rosto, Bianca. Nada. Foi absolutamente nada, né? Teve um choque ali natural. E aí ele está querendo fazer uma cera, ganhar um tempo. Querer dizer ali que o atleta do Aramaçã o atingiu. Mas não aconteceu absolutamente nada, Miguel. Muito bem. Já está levantado. Ele já está de pé. O Arthur. E a bola vai ser recolocada em jogo aqui no campo macaco. Henrique Garcia vem para a dividida com o Amaral. Aí chega o Nicolas, completa o corte da defesa. Só que essa bola saiu, né? Essa bola saiu, Aramaçã vai ter um arremesso do lateral para cobrar. Desce ali o lateral direito o Luquinha. Aí o Luquinha. Coloca essa bola na área. Vem o desvio lá para dentro. Nicolas afasta. Voltou melhor o Nicolas para o segundo tempo. E a bola vai ficar com o time do Pñegos. Nicolas voltou mais firme, Bianchi. Parece que a conversa no intervalo fez bem ao camisa 16 do Pñegos. Fez, fez sim, né? Melhorou. Aquela pressão parece ter passado. E está mais firme ali atrás, né? Não está brincando muito em serviço. A bola vem para ele. Está procurando tirar de primeiro. Aí bola com a equipe do Pñegos. Chega para o corte ali o Factor e joga a bola para a linha lateral. A cobrança é feita. Felipe. O Pedro Camargo buscava o Camargo. Camisa número 10. Chegou o Felipe e fez o corte. Factor. Fica com ela. Dividida a sombra com camisa 10 do Pñegos. A bola não saiu, não. Caiu o Pedro Camargo. A bitragem manda seguir. Aí chega o Higão. Tira o Pñegos dali. Manda a bola para a linha lateral. Fica na broca com o Felipe. O Pñegos pressiona. O Pñegos precisa da vitória, mas o jogo é duro. É contra o adversário forte. As duas melhores equipes do Campeonato Paulista Sub-15, decidindo o título. E o Pñegos vem para o ataque com o Camargo. Fez o giro para cima do Felipe. Bola para o meio da área. Ficou muito aberta, sem ninguém. Ele pode pintar o contra-ataque. Henrique Garcia domina contra o Amaral. Protege. Marcelo. Enfiada de bola nas costas da defesa. Chega o Lolo. E afasta o perigo. Manda a bola para fora. A cobrança do lateral vai ser feita pelo lado esquerdo. Aí o Faktori. Vem a bola para a entrada da área. Ela vai sobrando. Chega a zaga do Pñegos e afasta. Arthur. Na dividida. Fica com ela. Lézer. Coloca do lado esquerdo. O Pñegos tenta acelerar. Chega no corte o Murilo. A bola desvia. Então fica com o time do Aramaçã. Luquinha. João Vítor Zagueirão. Manda a bola para o campo de ataque. Aí o desvio de cabeça. Nicolas. Vem a dividida. Aí o camisa número 13 Lolo dá uma desviadinha. E o arreveste lateral é para o time do Aramaçã. Aí o Felipe. Manda no Henrique Garcia. Faktori. Pega bem na bola. Só que dessa vez não conseguiu acertar bem o chute. TV Aramaçã. Que já nasceu campeã. Fique ligado. Acompanhe a cobertura dos principais eventos do clube. www.youtube.com.br TV Aramaçã. Aí o João Faktori. Vem para a cobrança do arremesso lateral. Henrique tenta escapar. Vem para o chute. Vai ficar com ela o goleiro Flakker. A arbitragem não dá a falta. E aí o Flakker dá a falta sim. E aí o Flakker vai ficar com ela. Estamos na metade desse segundo tempo. Vem a bola acelerada. O João Vitor. Chega e sai com categoria. Mostrou calma ali. Frieza o João Vitor. Aí o Lezer. No lance acrobático evita o lançamento. Toque de calcanhar do Marcelo. O Aramaçã acelera. Marcelo. Para o Faktori. Domina. Tenta o drible. Tenta o chute. Agora vai por cima do gol. O Faktori vai chamando a responsabilidade, Bianchi. Está chamando a responsabilidade. Ele sempre corta ali para o meio. Para o seu pé direito que é o bom. E arrisca. Segundo chute seguido. Só está precisando acertar na finalização. Mas o Aramaçã cria as melhores chances, Miguel. Mas esse chute dele é um chute muito bom. Muito bonito, né? É um chute que se vai na direção certa. Fica praticamente indefensável para o goleiro. Essa curva que a bola faz em direção ao gol. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas ainda prefiro o chute com o peito do pé. Que nem ele fez no jogo da final do Sub-17. Foi um golaço, né? O chute com a curva tem esse problema. Que ela pode subir demais, né? Mas com o peito do pé. E agora teve a falta. E o João já estava sendo puxado. Estava comentando e de olho ali no João. O fator estava sendo puxado. Vamos ver se ele consegue acertar uma finalização no gol. O Eufrásio sai para a entrada do camisa 17 do Duqueiroz. E o Eufrásio é um jogador que estava fazendo muita diferença ali na marcação, né? Da equipe do Pinheiros. Camisa número 6 era o volante de marcação. Vamos ver como é que o Pinheiros vai agir agora. Se o jogador que entrou camisa número 17 vai ter o mesmo poder de marcação. Ou se vem para buscar na vitória o time do Pinheiros. Henrique Godoy. Henrique perdeu a grande chance deste segundo tempo. Aí o desvio de cabeça. Henrique Godoy na dividida. Bola sobra mais atrás. Aí o Sabatini perde a bola para o Ayres. Mas sofre a falta. Ficou caído ali o Henrique Godoy. E o Agamaçã vai ter uma falta para cobrar. Pinheiros vai mexer daqui a pouco. O Lezer vai descansar. Camisa número 21. Não, o Lezer não sai não. O Lezer continua. Foi só conversar com o Rony. Foi só conversar com o treinador. Quem saiu na verdade foi o lateral direito, o Pedro Camargo. Parece que está mexendo taticamente o técnico Rony. Entrou o Corona, camisa 18. Vem o levantamento do Marcelo. Olha o seu segundo gol. E defendeu o goleiro. Ia fazer ali um lance mágico. O João Factor que seria certo, hein Bianchi? É, tentou um gol de letra na boa cobrança do Marcelo. Seria um golaço. O Fábio aqui, que trabalha no marketing do Agamaçã, estava vendo o gol, mas infelizmente não saiu. E o Agamaçã segue na pressão. A torcida tentando fazer a diferença. Vem junto a torcida para apoiar o time do Agamaçã. Estamos aí na metade final do segundo tempo. Então, a gente vê que a torcida sente que precisa do gol. No sub-17 empatou. E aí não foi suficiente para ser campeão lá no Pinheiros. Então, por isso a vitória é importante. Por isso vem a bola na área. Afasta a zaga do Pinheiros. Vem a sobra do Luquinha para fora. O Luquinha pegou na veia. De primeiro uma bomba. E ela passa raspando ali a meta do goleirão. merecia pelo jogo que ele vem fazendo, hein, Bianchi? Cara, eu gritei em off aqui. Eu falei golaço. Porque o jeito que ele pegou. Ele deu uma chicotada na bola com a parte do meio do pé, né? De peito do pé direito. Que lance do Luquinhas. Ia ser um belíssimo gol. A Aramaçã já faz por merecer aí o segundo gol, Miguel. A Aramaçã vem bem no segundo tempo. Olha o passe do Henrique Garcia. Vem o Aramaçã de novo. Aperta em busca do gol. Henrique Garcia dá o chute para fora. O Aramaçã aperta. Mostra que quer o segundo gol de qualquer maneira. Aí o time do Pinheiros trabalha a bola do lado esquerdo. Falta marcada. Aí o toque para o lado esquerdo. Vem o time do Pinheiros com o Dudu Queiroz. Aí a gente vê que é um jogador ofensivo com a mesa 17. Então o técnico Rony... Vamos ver o primeiro ataque da Aramaçã conversar com o Bianchi sobre as mudanças que fez o técnico do Pinheiros. Vem o time do Pinheiros pelo lado esquerdo. Tem na área a opção do Arthur. A chance ali do levantamento do Henrique Almeida. Só que chega a zaga e afasta. Henrique Godói. Aí o Henrique Godói. Faz o passe. Enfiada de bola. Não foi boa? E o que eu ia saber de você, Bianchi, é o seguinte. Saiu o Eufrazio, que era o líder de desárvias desse time do Pinheiros. Estava roubando muitas bolas ali no meio com o volante de contenção. E entrou o Dudu Queiroz para jogar do meio para frente. Aí ele tirou o lateral direito do Pedro Camargo. Colocou o Lezer na lateral direita, que é meia. Para fazer o Corona fazer essa função de armação. Então ele mexeu completamente ali o seu sistema, o técnico do Pinheiros, para mudar a situação do seu time no jogo. Eu não sei porque ele fez essas alterações. Se foi por um motivo de cansaço. De repente algum jogador sentiu. Ou se dentro da política ali do técnico do Pinheiros, que todo mundo tem que jogar. Porque às vezes pode acontecer isso. Mas ele fez várias modificações estaticamente. O Lezer, como você disse, estava atuando no meio. Veio para a lateral. O Eufrazio, que jogava no meio. Mas também vira e mexe aparecer pelo setor esquerdo. Muito veloz. Um jogador também que me chamou a atenção. Mas fica essa dúvida. Se realmente é uma coisa ali, antes do jogo, já planejada. Para colocar, para mexer com todo o elenco. Para dar moral para todos os jogadores. Quando precisar, por exemplo, no segundo jogo. Que vai precisar, se esses jogadores estejam aptos aí. Já no clima desse confronto contra Aramaçã. Mas você não acha que ele pode ter também a intenção de querer ganhar o jogo aqui já? Tirando o volante e colocando um jogador para fazer a meia? Porque agora o poder de marcação diminui. Mas o time ganhou o poder ofensivo. Aí vem o time do Aramaçã. Vem a enfiada de bola. Nicolas. Vai bem, consegue afastar. Olha só, obra, factura. E buscou a camadinha pelo meio. Aí vem a dividida. Depois do lançamento do Colônia. E a falta em cima do Igão. Mais uma vez, o empate em 1x1 vai perdurando. No sub-17 foi 1x1 o primeiro jogo. O Aramaçã precisa da vitória. Por isso manda a bola na área. Olha o desvio de cabeça. Apenas acompanha o flaqueiro. E a bola vai sair pela linha de fundo. É escanteio. É escanteio para o Aramaçã. O Aramaçã pressiona lotado o campo macário. Diria que mais da metade das pessoas que estão no clube, hoje, estão em volta do macário. Aí vem o toque. Para dentro da área, afasta a zaga. Olha o desvio de cabeça. Afasta a defesa. E parou até festa de casamento. É verdade. O Fábio me falou aqui. É verdade. Está todo mundo ligado. Aquele tradicional pagode que rola de domingo, parou. Está todo mundo ligado ali nos bagues atrás do campo, em volta. Parou o clube essa decisão. Parou o clube essa decisão. E aqui em campo, um suposto lance de agressão. Um suposto lance de agressão do jogador do Pinheiros. Em cima do jogador do Aramaçã. Seria o lance do Arthur. Em cima do Murilo. Então... Confesso que não vi Eduardo Bencky. Mas a reclamação é que houve uma agressão do Arthur, do Murilo. O Bandeira viu o que aconteceu. Informou o árbitro e vai ter cartão vermelho. O Arthur vai ser expulso. O Pinheiros vai ficar com o jogador a menos. Os jogadores do Pinheiros rodeiam ali o árbitro, conversam com ele. O Arthur virá de costas e ele vai ser expulso. O Arthur agrediu, segundo o Bandeira. Segundo o Bandeira, o Arthur agrediu o Murilo. Resta saber se foi só o Arthur que vai ser expulso ou se ele vai também aplicar alguma punição para o jogador do Aramaçã. O Bandeira viu o lance, estava de frente. E afirmou ao árbitro que viu o que aconteceu. A agressão do Arthur. Agora os jogadores do Pinheiros chegam no Bandeira para conversar. Só que agora não vai voltar atrás. De novo! De novo um lance desse. Parece que está destinado esse confronto a ter lance como esse. Impressionante. Fica caído ali o Murilo. E vamos aguardar o Murilo se levantar. Para a gente ver qual vai ser a postura do árbitro. Foi ali um empurrão. Levantou o braço o Arthur. Segundo o Bandeira, foi com força excessiva para agredir o Murilo. Os garotos do Pinheiros estão ali indagando que não. Que foi um movimento normal, Bianca. Não, na verdade o Henrique Almeida, que é o capitão do time, usa a tarja ali. Ele veio reclamar com o assistente 2, o Robson. Falando que o camisa 9 do Aramaçã, o Henrique, tinha também dado no camisa 11. Eu confesso que eu não vi nem a agressão do Henrique. O Henrique, a suposta, a suposta agressão do Henrique. E também não via do Arthur, né? Só via o jogador do Aramaçã caído. A verdade é que o Pinheiros tem um baita de um desfalque para a final. Porque o Henrique, o Arthur é o melhor jogador do Pinheiros. E agora confusão também ali nas arquibancadas. Pode ter mudado a história dessa final, esse lance. Assim como uma expulsão contra o Aramaçã no jogo de ida do Sub-17 mudou a história do confronto. Agora é o contrário. É uma expulsão de um jogador do Pinheiros que pode mudar a história desse confronto. Fica sem o Arthur para esse finalzinho de jogo e fica sem o Arthur para o jogo da volta. E agora o Arthur vai saindo ali e parece que a coisa vai se acalmando. Mas está criando-se uma rivalidade entre Aramaçã e Pinheiros que até o momento pareceu não existir. Mas esses confrontos estão pegando fogo. Torcidas abraçando essa rivalidade. Fica dentro de campo maravilhoso. Não pode sair dessa esfera. Impressionante. O nível de disputa entre Aramaçã e Pinheiros. Vai repor a bola em jogo o goleirão Fláquer. Está um a um Aramaçã. Por enquanto vai ter que resolver a sua vida, vai ter que vencer o jogo lá. Aí a falta marcada, a posse de bola é para a equipe do Pinheiros. E agora é a hora do Alexandre entrar em ação. Colocar mais um atacante, tira um volante, vai para cima. Faltando aí cinco minutos, tem que buscar a vitória. Está com o jogador a mais. Precisa tentar sair daqui com uma vitória simples e jogar pelo empate na segunda partida. É porque da maneira que está, o Pinheiros joga por um empate no tempo normal, empate na prorrogação e leva. Vem a cobrança da falta, ela vai por cima do gol do goleirão Manu. Aí o goleirão Manu vai para o time de meta e vamos ver se o Aramaçã vai ter gás agora para um ataque final. Não mexe o Alexandre, não faz ele nenhuma menção que vai mexer. Então, é com essa formação que o Aramaçã vai buscar esse gol da vitória. E com essa formação já teve duas chances claras nesse segundo tempo. Olha a bola no meio, Sabatini faz o drible, tenta acelerar o jogo. A bola vai sobrar dentro do Arga. O Aramaçã bateu por cima do gol, mas essa bola raspou o travessão. Essa bola, essa literalmente tirou tinta do travessão. Impressionante como passou perto o chute do Aramaçã, Bianchi. Se vai para o gol, era um abraço. O Flakker não ia chegar nunca. Bateu muito bem na bola o João Aramaçã e levou azar, né? Porque ele fez tudo certinho. O Aramaçã precisa tentar achar esse segundo gol, viu Miguel? O time está muito bem, perdendo várias chances. Ah, se não fosse aquele lance do Henrique Godoy, viu? Poderia ter mudado a história do jogo, né? Um milagre que fez o Flakker no começo do segundo tempo. Aí a cobrança do arremesso do lateral do Felipe. Aí o desvio de cabeça é feito pelo João Vitor. Só que já havia sido marcada a falta. Já cobrada com pressa pelo Igão. Bola colocada no lado esquerdo. Veio o Factor, chamando a responsabilidade. Buscando decidir. Traz a bola. Para o pé direito. Tenta o drible. Chega ali o Lezer e faz o desarme. Aí vem a cobrança do arremesso lateral. Afasta a zaga do Pinheiros. O Aramaçã está com uma a mais. Pressiona. Busca o gol da vitória. Busca o gol que lhe dá a vantagem. Felipe vai para a cobrança do arremesso lateral. Coloca a bola no meio. Marcelo desvia de cabeça. Autor do único gol do Aramaçã no jogo até aqui. O Olímpico do Marcelo. Não foi qualquer gol, não. Aí na dividida, o Lezer coloca a bola para frente. Chega o Felipe. Manda para o campo de ataque. Factor, tenta evitar a saída da bola, não deu. Não deu para evitar a saída da bola. Chega. E não evita o arremesso lateral do Pinheiros. A cobrança do Lezer. Aí o pé do drible do Sabatini. Só que ele perde a bola. Tenta recuperar, deixa mais fácil para o Felipe completar. Ali o desarme. Bola com o time do Aramaçã. O jogo está chegando no final. Pedretti. O toque é feito no meio. Henrique Godoy faz o drible. Faz a jogada. Recebeu. Tentou o toque de lado. Corta a zaga da equipe do Pinheiros. Na sobra, a bola vai ficar com a equipe do Aramaçã de novo. É pressão nesse final. É o fôlego final. O Faktori arrisca um chute. A bola passa. Vai para fora a tentativa do Faktori. Mais uma vez ele finaliza. É disparadamente quem mais finaliza no jogo. Teve a chance. A bola passou ali à direita da meta do goleirão. E ficou caído o Lézer. O Lézer vai ser atendido nesse finalzinho de jogo. Ficou caído ali na dividida. Chega ali o fisioterapeuta para fazer o atendimento. Portanto, dia 30, a decisão lá no Pinheiros. O empate leva a decisão para a prorrogação. Então, vai ser um grande jogo. O Aramaçã vai precisar ganhar lá no Pinheiros. Vai ser muito difícil porque lá é pressão. Mas o Aramaçã mostra a sua qualidade. Vai em busca de superar esse desafio. Vamos para os momentos finais desse jogo. De repente, ainda dá tempo de fazer o gol da vitória hoje. Com um a mais. E lembrando que o Pinheiros vai ser o Arthur. O Arthur que, segundo o Bianchi, nosso comentarista é o principal jogador do Pinheiros, foi expulso. Então, não vai poder jogar a decisão. Vai ser a sua referência, sem o seu centroavante, sem o seu principal destaque, o Pinheiros. Também é necessário saber como vai se portar a equipe paulistana sem o Arthur. O Arthur que fez o gol do Pinheiros, inclusive no jogo de hoje. Aí o desvio de cabeça. Domina o Aramaçã. Busca criar uma oportunidade de ataque, só que aí o Marcelo faz a falta. O Marcelo faz a falta. Fica na reclamação. E o Lezer manda a bola para o ataque. Bateu com a bola rolando o Lezer. Ele não pode, né? Bateu com a bola rolando. Então vai, vai voltar a cobrança. Camisa 21 Lezer, né? Começou como meia. E aí, nas alterações do treinador Rony, foi para a lateral direita, neste segundo tempo de jogo. Está aí ele. Bateu mal, a falta agora. Aí o toquinho para o meio. Marcelo, coloca com o Faktori. Vai finalizar de novo? Dessa vez não tem espaço. Então ele cruza. Ele cruza e não consegue desviar o Pedretti. Um pouquinho a mais que o Pedretti se estica, ele toca essa bola para o fundo do gol. O Faktori chamou a responsabilidade. Não há o que você falar dele. Jogado raça esse garoto, o Faktori. Uma das joias aí do Aramaçã. Vem, ferda de bola para ele. Tem a chance de finalizar. No finalzinho do jogo, chega o desarme. A bola ainda fica para o time do Aramaçã. Aí, ferda de bola do Sabatini. Bola com curva. Pedretti briga por ela. E o toque é para o escanteio. O Aramaçã tem o escanteio. Um gol agora é crucial para o Aramaçã. Vem o Marcelo que fez um gol olímpico. E fez um gol olímpico dali, né? Canhoto, Marcelo, do outro lado do campo, fez um gol olímpico no primeiro tempo. E ele vai para a cobrança. A bola vem aberta. Na sobra, Faktori bate para o gol. E ela vai para fora. Chute cruzado do Faktori. A bola não entra. Hoje a bola do Faktori nem quis entrar. Impressionante. Que final em alto nível. Aramaçã perdeu ótimas chances de ganhar o jogo no segundo tempo. E o Pinheiros vem para a resposta. Não é bobo esse time do Pinheiros. Mesmo com a menos, quer incomodar. Saiu o Camargo. Vem para a dividida. A bola sobra. E vem para o contra-ataque o Henrique Godoy. Na velocidade. Faz a enfiada de bola. O contra-ataque do Aramaçã pode ser bom. Henrique Garcia. Coloca do lado esquerdo e recebe de volta. Henrique Garcia. Olha o chute do Marcelo. Trava na zaga. Trava no Corona. No instante em que o jogo termina. Jogadores do Aramaçã ficam na reclamação de que queriam bater o escanteio. Mas o árbitro encerrou a partida. Então, um para o Agamaçã, gol do Marcelo. Um para o Pinheiros, gol do Arthur. A decisão. O jogo de volta é lá na casa do Pinheiros. Vamos lá embaixo conferir a palavra dos protagonistas da partida. O Marcelo que fez um baita de um gol. Pega muito bem na bola, Marcelo. Foi a sua intenção colocar aquela bola direto? Não, não foi não. Fui cruzar no primeiro pau, mas acabou dando a sorte de fazer o gol. E aí, pelo menos, saímos com um empate aí. Um empate que expulsou o melhor jogador do time deles. Então, a gente tem muita chance de ser campeão lá na casa dos caras. O técnico Alexandre falou para vocês, né? Faltou a bola entrada e muitas chances criadas no segundo tempo. Muita. A gente teve muita chance. Não podia desperdiçar essa bola. Não podia desperdiçar. Mas lá a gente vai fazer de tudo e vamos ganhar. Trazer a taça aqui para o clube. Bom resultado para vocês. Vim aqui no Aramaçã e consigo empate? Sim, precisando da torcida e tal. Saímos com o resultado e agora levar para casa e ganhar lá. Qual que vai ser agora a meta lá? Jogar na pressão para tentar já vencer o Aramaçã? Vocês vão estar sem o Arthur, né? Não, velho. Sem o Arthur. Artilha do campeonato é o puta jogador. Mas, mano, nosso time é melhor que o deles. A gente vai para cima deles. Cada um que tem, todo mundo tem confiança em todo mundo. A gente vai para cima dos caras. Muito bem. Gostaria de agradecer ao Eduardo Bianchi, que fez os comentários. Ao Marcão Bin Laden nas imagens. E a você que nos acompanhou em mais este evento da TV Aramaçã, que já nasceu campeã. E aí E aí E aí